E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos de volta com a série de OMSI 2, e antes de começar, já começando a linha de hoje, eu quero agradecer a todos que curtiram o primeiro vídeo da série sábado passado. O pessoal está apoiando mesmo essa série, então vamos continuar com ela, inclusive com a possibilidade de aumentarmos para dois vídeos por semana, sábado e domingo. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários, domingo sim ou não? Bom, dito isso, chega de conversa e vamos para o trabalho. Estamos hoje no mapa Estrela d'Alva, aqui no Terminal 21 de Março. Vamos fazer a linha 1140, saindo aqui do Terminal, sentido Olhos d'Água via Novo Horizonte. Deixa eu ligar o ônibus aqui. Estamos hoje com o Caio Milênio 4, duas portas, automático, com a skin da Consórcio Sudoeste. A nossa saída está marcada para as 14h58, temos aí mais um minuto e meio para dar o nosso horário. Vamos estacionar o ônibus lá no ponto para os passageiros embarcarem. Olá, tudo bem? O pessoal já entra reclamando e o tiozinho já estacionou na frente da porta. Vamos aguardar mais um pouco até dar o nosso horário. Beleza, aqui no Terminal são esses os passageiros. Simbora então. Beleza, aqui no Terminal. Beleza, aqui no Terminal. Caramba, é quase um labirinto esse Terminal. Epa, que absurdo! Segura... Segura... Aerotruck todo dia às 19h e o MSI no sábado às 20h, com possibilidade de domingo, como eu já comentei. Deixe aí nos comentários se você quer o MSI também no domingo. Aí no próximo final de semana já vem o MSI duplo aí, sábado e domingo, tá certo? Lembrando sempre que mapa e ônibus usados no vídeo tem download aqui na descrição. Download, tá certo? Gratuito! Deixar bem claro aí antes que apareça maluco falando besteira nos comentários. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá! A CIDADE NO BRASIL Olá! A CIDADE NO BRASIL 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 Caramba hein, rua estreita, tem que ser na medida certa Boa tarde Tchau, tchau. Não sabe ninguém? Tá bom. E aqui também não sobe? Tchau, tchau. 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 Olha lá o outro bugado na porta. Tchau. Tchau. Olá, motor. Beleza? Tchau. 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 na frente, olhos d'água, desembarque. Beleza pessoal, fechada aqui a linha 1140 no mapa Estrela d'Alva. Fim de semana que vem tem mais, pra quem curtiu, obrigado pelo teu tempo. Aproveita e acompanha a gente também no facebook.com.br. Obrigado por ter assistido, a gente se vê na próxima linha. Valeu, até mais!